A requalificação desta avenida central, que é também conhecida como a Estrada da Aveleda, porque vai em direcção à Quinta da Aveleda e depois em direcção à cidade de Nafiel, está bastante degradada, não foi possível fazer esta intervenção antes porque foi necessário primeiro tratar de questões relacionadas com as infraestruturas da própria via, mas agora sim estão reunidas essas condições e lançamos simbolicamente aqui hoje o procedimento concursal para que, quem sabe até antes do final do ano, a obra possa iniciar-se, requalificando esta estrada, que é uma estrada que tem muito movimento, que tem muito trânsito e estava a precisar dessa intervenção.